A dica de hoje, dá pra ver, né? Eu tô aqui na cozinha, então vai ser uma dica de coisas que se faz na cozinha, né? Já aconteceu de você ter um frasco de resina e ele endurecer, aqui é resina epóxi, olhando no contraluz, dá pra talvez ver, parece que já tá fazendo efeito, ó, tem uma massa dentro, endurecida. Aí procuramos informações e estamos realmente testando banho-maria. Daqui a pouco a gente vai ver se realmente funciona, enquanto faz o arroz também. Tá aqui, cozinhando, esperando, vamos ver se funciona. Uma coisa, não esqueça de de vez em quando tirar a tampa e abrir um pouquinho pra eliminar a pressão, não vai fazer nada explodir. E aqui está, mais rápido do que o tempo pro arroz ficar pronto. A resina agora, ó, coloca ela em contraluz, totalmente de volta ao estado líquido. A gente vai agora testar, né? Ver se não aconteceu nenhum problema, né? E até lembrando, vai, que é resina epóxi e ela tinha cristalizado, não polimerizado. Depois que polimeriza, não tem retorno, mas como cristalizou, muito, muito, muito provável pelo fato daqui, onde a gente mora em Bragança, ser frio. E agora, vamos testar. Uma coisa que a gente não sabia, né? Se a resina ia funcionar depois de colocar em banho-maria e derreter, né? Lembrando que ela, você viu aí no vídeo, ela estava cristalizada, não resinada, né? Não polimerizada. Mas funcionou, já coloquei uma base pra uma coisa que a gente está montando hoje. E aqui, a segunda porção da resina. Agora, a gente vai colocar aqui no nosso modelo. Também hoje é um teste pra ver se vai funcionar. Vamos olhar daí, ó. Uma lagartixinha linda, que a gente achou morta. Então, a gente vai resinar e ver se dá certo. Já coloquei a base, colei a lagartixa com o Super Bonder. E agora, vamos preencher. Vamos ver se não vai começar a dar tudo errado, a lagartixa boiar. E não se espante, não é a única coisa que eu faço de resina, não. Dá uma olhada aí nos links que estão na descrição do vídeo. Tem vários anéis que eu faço de resina. A gente já consertou ferramenta usando resina. Olha lá, vai cobrir a lagartixa. Colocando devagarzinho, pra formar o mínimo de bolha possível. Lagartixa coberta. E eu acho que tá bom até. Um pouquinho mais, que no final, eu vou lixar. Deixar bem um cubinho mesmo. E depois, polir. É isso aí. Não esquece de deixar sua curtida, se inscrever no canal, aquilo que todo mundo fala. E se tiver dica pra uso de resina, né? Que nem eu não sou o único novato, né? Aposto que tem muita gente também. Eu descobri hoje como que essa dica que eu coloquei, né? De colocar em banho-maria, se ela estiver endurecida. Se tiver dica, deixa aí. Também vou ver se mais pra frente eu coloco mais dicas também. Se tiver ideia de sugestão do que eu posso colocar de dica, também deixa aí. É isso aí. Tchau.